Capitão, bom dia a toda a equipe do COD, mais uma vez participando com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Brilhante trabalho em Capitão, 300 quilos e é cocaína pura, né? Bom dia, bom dia a todos. Sim, cocaína pura é uma grande apreensão do COD aí, que resultou aí numa grande apreensão de mais de 300 quilos de cocaína. Como você disse, cocaína pura, a droga com o preço mais elevado aqui no Brasil e um grande prejuízo para as organizações criminosas. E esse prejuízo chega a quanto, Capitão? Quanto que essa droga poderia ser vendida no mercado? Então, essa droga no preço final dela estava passando já dos 40 bilhões de reais. Essa droga quando chega no destino final, ela tem um preço elevadíssimo, que aí é um grande prejuízo retirando toda essa quantidade de entorpecente. Prejuízo milionário, 40 milhões de reais de prejuízo para o tráfico. Eu acho bom demais, né? Eu adoro dar esse tipo de notícia aqui, porque o tráfico sendo desarticulado. A polícia recebendo informações. Como é que vocês chegaram até esse caminhão? Como é que foi interceptado, Capitão? Então, vale a pena salientar que esse trabalho é fruto de uma integração, uma integração que gera grandes apreensões, integração essa que foi feita através da Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal. Doutor que poderia haver um fundo falso nesse caminhão. Ao aprofundar aí na identificação veicular, conseguiu aí chegar até esse fundo falso, onde continha grande quantidade de entorpecente. Capitão, e a gente observa na imagem a dificuldade dos policiais em chegar até a droga, de abrir, usando ali equipamentos para conseguir ter acesso a essa cocaína. Ou seja, foi tudo colocado ali, tentando despistar a polícia e uma pessoa sozinha não consegue, né? É um trabalho grande para poder esconder essa droga. Sim, é um trabalho intenso, um trabalho, um treinamento que os policiais devem ter para conseguir chegar a esse resultado final. As organizações criminosas, elas conseguem cada vez mais se especializar para tentar ludibriar as equipes. Mas com o treinamento conseguimos chegar até o final, que é essa grande retirada desses entorpecentes. Então, graças a Deus e a integração com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de Goiás, hoje nós conseguimos dar um duro golpe a essa organização, que estaria levando grande quantidade e um grande prejuízo à sociedade. Então, conseguimos retirar, tirando toda essa droga e levando mais dois criminosos para trás das grades. Coisa boa, hein? O motorista foi preso, a mulher também presa, né, capitão? E eles contaram detalhes quanto que iam receber pelo transporte da droga. Ela seria entregue em Brasília mesmo? Vinha de onde? Sim, duas pessoas presas. Eles foram entregues à Polícia Judiciária, que dará prosseguimento. E eles relataram ali para a equipe, de forma informal, que receberiam aí até 20 mil reais no destino final, após a entrega de todo esse entorpecente. Essa droga aqui, que muitas vezes vem de outros países, né, países até da América do Sul, já sabe a origem desse material, capitão? É, tá ainda em fase de análise, de investigação, mas sabe-se aí que essa droga, ela é oriundo dos países fronteriços, aí da região da Bolívia. É provavelmente da Bolívia, né, cocaína. A maconha vem geralmente do Paraguai, a cocaína produzida na Bolívia, e a polícia atenta, trazendo aí um resultado brilhante para toda a sociedade. Capitão, muito obrigado, viu, pela sua participação, toda a equipe aí. Manda um abraço para todos do COD, Polícia Rodoviária Federal também agindo brilhantemente nessa parceria com vocês. Sim, obrigado a todos. Colocamos aqui o nosso serviço, comando de operações de divisa está pronto, a posto em toda a região de divisa, blindando as divisas do Estado de Goiás. A polícia militar está trabalhando noite e dia para dar segurança a todo cidadão goiano. Maravilha, capitão. Um abraço mais uma vez. Ótimo feriado agora.